Oi, galera! Meu nome é Karina Veloza e hoje vou ensinar para vocês resistores em primeira lei de 1. Não assistiu as aulas anteriores? Está aqui o card para a playlist. Olha só! Resistores, o próprio nome já fala resiste. Resiste é o quê? A passagem de corrente elétrica. Galera, quando a corrente elétrica passa por esse resistor, devido ao choque com as partículas, produz energia térmica. Então, a transformação de energia. A energia elétrica é transformada em energia térmica. Galera, essa transformação é chamada, é conhecida como efeito joule. Olha aqui, ó. Efeito joule, transformação de energia elétrica em energia térmica, devido ao choque com as partículas, por causa da resistência, dos resistores. Resistência à passagem de corrente. Exemplo de resistores que temos em casa. Aparelhos elétricos que a intenção é transformar energia elétrica em térmica. O chuveiro elétrico. A intenção do chuveiro é esquentar, certo? O que mais? Ferro elétrico, ferro de passar roupa, ferro elétrico. A intenção do ferro elétrico é esquentar. O que mais? Secador de cabelo. Secador de cabelo. Chapinha. E por aí vai. Galera, esses são resistores. Eles são aparelhos que a intenção é transformar a energia elétrica em energia térmica. Mas, mesmo um aparelho que não tem essa intenção, por exemplo, um computador. A intenção do computador não é esquentar. Mas, existe uma certa resistência à passagem de corrente elétrica. Então, todos os aparelhos terão uma resistência. A dificuldade da corrente em passar, mesmo que não seja sua intenção. Essa resistência depende da temperatura. Quando a gente diminui a temperatura, diminui a resistência. Então, é mais fácil de passar corrente elétrica. Galera, então, nós vamos simbolizar qualquer aparelho elétrico, seja ele um resistor ou não, com uma certa resistência. E qual que é o símbolo desta resistência? Será assim, ó, que é o mais utilizado? Ou você pode ver assim também, ó. Você pode ver dessa forma assim também, ó. Então, é o símbolo, tá? Dois símbolos que significam a mesma coisa, ó. Significa uma certa resistência, ó. Resistência. Resistência. Beleza? Ohm estudou, né, os aparelhos elétricos e ele descobriu, mediante experimento, que quando ele pegava uma certa DDP, dividia pela corrente, dava um certo valor. Esse valor era a resistência do material. Ela era, passando pra cá, ó, fica U igual a R vezes I, como é conhecida, tá aqui, ó. Esta é a primeira lei de Ohm. O sistema internacional volts, diferença de potencial, resistência, galera, em Ohms, tá aqui, desta forma, e corrente em amperes. Beleza? Vamos ver como que fica o gráfico desses resistores. Olha só, pessoal. Um resistor, ele pode ter uma resistência constante ou variável. O gráfico de um resistor de U por I, então tensão, por corrente elétrica de uma resistência constante, será uma linha reta crescente. Agora, o gráfico de um resistor de uma resistência variável, será assim. Ela era, aqui, significa o gráfico de uma resistência com um resistor constante. Constante. E aqui, uma resistência variável. Em ambos, aplica-se a primeira lei de Ohm, URI. Mas, quando a resistência é constante, o resistor é chamado de resistor ômico. Resistor ômico. Galera, então, se você vê esse nomezinho aqui, ó, resistor ômico, o que significa? Uma resistência constante. E qual é o gráfico que o representa? Este daqui. Uma reta crescente. Beleza? Galera, se a gente pegar qualquer valor deste gráfico, então, se a gente tiver aqui, ó, esse valor de U, né, e tiver esse valor de I, pela primeira lei de Ohm, a gente acha o valor da resistência, que também pode ser feito assim, ó. Aqui não tem um certo ângulo, ó, vou chamar de θ. A tangente de θ é igual à resistência. Como que eu calculo tangente mesmo? Tangente não é cateto oposto por cateto adjacente, ó, igual à resistência? Então, como ficaria a minha resistência? Quem é o meu cateto oposto? É o valor de U, U. Quem é meu cateto adjacente? A hipotenusa é o que está na frente do ângulo reto, né? A hipotenusa seria isso. Cateto oposto, cateto adjacente, I. Galera, R vezes I é o URI, ó. Se a gente passar o I para lá, fica URI, e a gente volta para a primeira lei de Ohm. Então, são duas formas de você achar a resistência quando você tem um gráfico. Pode ser utilizando a tangente do ângulo ou pela equação direta, tá? Uma chega na outra. Beleza, pessoal? Olha só o exercício 1. O exercício 1 é do Enem e ele fala o seguinte. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como resistor ômico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Tá lá, galera? Gráfico de corrente pela diferença de potencial. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em Ohm é igual a... Tá aqui os valores. Galera, primeiro, ele quer a resistência na presença de altas concentrações de amônia. Lembrando que altas concentrações de amônia, olha lá no texto, a resistência é quadruplicado. O que mais que nós temos que prestar atenção? Olha lá no gráfico, galera. A corrente, o que significa esse 10 a menos 6? Quer dizer que qualquer valor de corrente ainda tem que ser multiplicado pelo 10 a menos 6. Vamos lá? Vamos lá, então, galera. O que a gente precisa? Descobrir a resistência. Então, U igual a R vezes... Pra isso, você tem um gráfico de um resistor ômico. Olha lá, uma reta crescente. Você pode pegar qualquer ponto, utilizar o valor de I e o valor de U, né? Já que aqui está no sistema internacional, ó, amperes e aqui ele deu em volts. Ou, galera, fazer pela tangente do ângulo. Vou pegar um ponto. Karina, qual ponto eu escolho? Qualquer um. Eu peguei o último aí, ó. Tá joia? A corrente é 6. Cuidado! 6 vezes 10 a menos 6. Lembra lá, ó? Que eu pedi pra vocês se atentarem? E a tensão é 3. Então, vamos lá? Olha só, galera, tensão 3, resistência, corrente 6 vezes 10 a menos 6. Tá multiplicando, passa dividindo, então ficou 3 dividido por 6 vezes 10 a menos 6 é resistência. 3 por 6 dá meio, meio, potência de 10. Se eu passar multiplicando, troco sinal. Tá aqui. Cuidado, galera, não é resposta. Lembra que eu pedi pra vocês grifarem no início? Pra altas concentrações, isso era quadruplicado. Meio vezes 4 dá 2 vezes 10 a sexta, 1. Galera, é esta a resposta. E aí nos dá a alternativa aí. Beleza, galera. Olha só, exercício fácil do Enem. Só tinha que ficar atento a isto, ó. Ao texto. No texto, no texto ele fala que a altas concentrações eu tinha que quadruplicar. Beleza? Exercício 2. Olha o exercício 2. Vem uma notícia primeiro. Gato mata homem. Mordida? Não. Fio desencapado. Fala assim. Chama-se gato a uma ligação elétrica clandestina entre a rede e uma residência. Usualmente, o gato infringe normas de segurança, porque é feito por pessoas não especializadas. O choque elétrico, que pode ocorrer devido a um gato mal feito, é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano. Então, considere a resistência do corpo humano como 10 a 5 ohms para a pele seca e 10 a cubo ohms para a pele molhada. Se uma pessoa com a pele molhada toca os dois polos de uma tomada de 220 volts, a corrente que atravessa em amperes é... Galera, olha só, ele quer para a pele molhada. Então, nós vamos utilizar 10 ao cubo para a resistência. Beleza? Vamos lá. Então, vamos lá. O nosso corpo também é um condutor de eletricidade. Quando a gente rela numa diferença de potencial, essa eletricidade transmite através do nosso corpo. E, como todo material, nós também temos resistência. Ele disse que quando o corpo está molhado, a resistência é por volta de 10 ao cubo e o 220 volts. O que ele quer? A corrente em amperes. Vamos lá, então, aplicando a primeira lei de 1, u igual a r vezes i, nós temos que o nosso, o 220, a resistência é 10 ao cubo vezes a corrente. Galera, está multiplicando, passa a dividir, 220 dividido por 10 ao cubo é igual a corrente. Corrente vai ser 220, 10 ao cubo passa para cima, troca o sinal, menos 3 amperes. Como não tem essa resposta aqui, eu vou arrumar. Galera, a vírgula está aqui, vou colocar para cá. Então, a corrente fica 2,2, diminuiu o número embaixo, compensa em cima, aumenta em cima, diminuiu, aumenta. Vezes 10 a menos 1 amperes. Aí dá a alternativa D de deliciar. Aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Gostou? Curte, se inscreva no canal e até mais!